Olá, eu sou o Rafael Dantas e você escuta ou assiste a partir de agora o Pernambucast, podcast da revista Algo Mais. Estamos numa temporada especial sobre carreiras e gestão, em que tratamos sobre temas quentes e estratégicos para quem está na direção das empresas ou para quem quer reorganizar ou repensar a sua carreira. Hoje, especialmente, nós conversamos com o Francisco Cunha e com o Fábio Menezes sobre o modismo nas empresas. Você já ouviu algum modismo na gestão empresarial? Esses aparecem, desaparecem daqui a um tempo. Então, hoje, esse é o nosso assunto. Sejam muito bem-vindos, Francisco e Fábio ao Pernambucast. Muito obrigado pelo convite e a satisfação estar tratando desse tema no Pernambucast. Vamos lá. Obrigado, Rafael. Vamos aí para mais um Pernambucast. Sejam bem-vindos. Hoje não temos Cláudio aqui conosco, mas temos dois convidados especiais. Vou começar apresentando-os. Francisco, que vocês já conhecem, tanto da TGI de vários eventos, como também aqui do Pernambucast. Ele participou da primeira edição do Pernambucast, o primeiro episódio dessa temporada. Francisco é formado em arquitetura e urbanismo. Tem mais de 30 anos dedicado à consultoria e gestão de empresas. E, recentemente, publicou também um artigo na revista Algo Mais sobre esse tema do modismo empresarial. Modismo na gestão empresarial teve uma grande repercussão. Fábio está hoje na primeira participação do nosso Pernambucast. Embora a gente já tenha conversado em várias outras entrevistas. Fábio é formado em administração de empresas. É sócio e consultor da TGI. Eu fiquei sabendo hoje que Fábio tem já 20 anos aqui. Vai completar esse ano 20 anos na consultoria. Parabéns aí, Fábio, por essa longa trajetória. Sobre modismo, a gente vai começar falando. Em primeiro lugar, há quanto tempo já existem essas ondas de modismo? Vocês têm algum marco para a gente entender como isso começou, Chico? Eu penso, Rafael, que desde que começou a chamada de ciência da administração, no início do século passado, com o auge da Revolução Industrial, aparece a administração de empresas como uma ciência ou uma matéria estudada. E, a partir daí, foram sendo criadas disciplinas ou formas de abordar a realidade empresarial que, de tempos em tempos, vão se apresentando de uma maneira nova. Eu comparo sempre ao modismo do vestuário. Tem sempre que estar com a moda da estação. Então, de vez em quando, aparece uma novidade e todo mundo parece querer aquela novidade. E isso, em muitos aspectos, prejudica a própria gestão, na medida em que se deixa de tratar o essencial para tratar aquilo que é exclusivamente moda. Vocês que já convivem com vários empresários há um bom tempo já, como é que essas modas, esses modismos de gestão, eles ganham popularidade entre as empresas e entre esses líderes? Eu acho que é mais ou menos como moda vestuário mesmo, como o Chico falou. A partir do momento que um começa a usar e a fazer propaganda, aquele negócio começa a ganhar atração, vai se repetindo e pode dar a impressão para quem não adota de que está fora de moda, ou seja, que talvez perderia algum tipo de competitividade. Eu acho, Rafael, que uma coisa que ajuda muito é buscar se aprofundar um pouco mais. Porque muitas dessas, desses chamados modismos, são coisas que já existem. Então, muda de nome ou muda um pouco o design, mas já está ali. Eu me lembro muito bem dessa questão do recente do marketing digital, por exemplo. Talvez seja uma das coisas que mais ganhou tração da pandemia para cá. Mas se você for aprofundar um pouco, tem coisa ali que é Philip Kotler na veia. Ou seja, é um marketing tradicional, bom marketing tradicional, que apenas está com alguma roupagem diferente, sendo vendido como algo novo, mas na verdade não é. Eu percebo também várias dessas novidades. De vez em quando, parecem coisas muito antigas, mas ganhou ali uma cara diferente, um nomezinho novo. Tomou um banho, mudou a roupa, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, é verdade. Quais são riscos? E o outro é das empresas que estão sempre seguindo esse modismo. O que apareceu novo? O que está ali na série? O que está no livro que está bombando no momento? O que acontece com essas empresas que estão sempre mudando de trilho de acordo com as novidades que aparecem? Essencialmente, não irem naquilo que importa, naquilo que é o essencial do processo de aperfeiçoamento da gestão. Porque gestão, ao contrário do que muita gente pode vir a pensar, não é uma coisa dada que você, de acordo com a tendência, você veste de uma forma diferente. Pelo contrário, gestão é uma coisa complexa, que exige uma abordagem. Na grande maioria das vezes, que convencionou-se chamado tailor-made, ou seja, se a gente está fazendo comparação com o vestuário, em vez de ser preta-portê, aquela moda que você passa na vitrine e adquire a peça para poder usar, é muito mais um trabalho de alfaiato ou de estilismo. Ou seja, é para aquela situação que se deve usar esse ferramental todo, que existe, que é o ferramental da gestão, e tem muita coisa em termos de teoria, em termos de aplicação, em termos de resultado, tem muita coisa estabelecida, consagrada, que precisa e deve ser utilizado para fazer o processo de aperfeiçoamento de gestão, que é contínuo. O que se precisa aperfeiçoar na forma de gerir uma empresa ou uma organização vai mudando a partir do momento em que as circunstâncias vão mudando, o ambiente vai mudando. Não precisa ser nem um ambiente geral, o ambiente de negócio da própria empresa. Ela precisa fazer uma adaptação. E aquela adaptação deve ser feita com base nas boas práticas, nas boas técnicas, naquilo que está estabelecido, consagrado, e não numa coisa que aparece como a solução de todos os problemas, que na maioria das vezes, talvez na totalidade, não é solução. Pelo contrário, traz até problema, cria mais dificuldade para tratar das questões que são essenciais. Acaba tendo um desperdício de energia, de tempo também das empresas. Às vezes, não sei se as pessoas acham que uma vez adotando aquele método da moda, o resultado estaria garantido. Ele conseguiria. É um pouco falso. É como se uma pessoa, para ser bem-sucedida, precisasse usar a roupa tal, da marca tal, e a partir daí seria bem-sucedida. Não é assim. Mas, se a gente fosse falar de planejamento estratégico, se eu fizer o planejamento estratégico usando a última moda metodológica do momento, eu teria, de fato, uma estratégia competitiva. Isso não tem nada a ver. Como o Chico diz, muitas vezes é um serviço, isso atrapalha. Porque o foco, em vez de ficar na estratégia da empresa, fica na moda do momento. E aí vai mudando de trilho a cada nova estação. E só uma coisa, o Chico falou da questão artesanal da gestão. Tem aquela coisa da matemática financeira, dos juros compostos. Quando você vai fazendo, usando o método adequado, repetidas vezes, por vários ciclos, você vai tendo uma chance de se beneficiar dos juros compostos. Normalmente, o segundo planejamento é melhor que o primeiro, e assim sucessivamente. Se uma empresa fica mudando muito, tentando acertar a metodologia da moda, como se fosse uma bala de prata, ela perde essa chance de se beneficiar dos juros compostos, desse acúmulo. Porque há um desperdício de energia muito grande. A gente falou agora sobre os prejuízes das empresas que seguem os modismos. Agora a pergunta é no outro sentido. qual é o benefício, a importância de ter um trabalho de planejamento, de consultoria de gestão, que ele seja customizado? Como vocês estão falando muito de roupa e de moda, porque a gente está falando de modismo, vamos dizer, uma gestão que ela seja feita sob medida para as empresas. Bem, a abordagem, como eu disse, deve ser sempre voltada para aquela situação específica. É preciso se estudar o caso. Antigamente tinha isso. Eu me lembro que muito antigamente, as lojas de tecido para venderem tecido, porque a grande mercadoria era tecido. Não era a roupa pré-elaborada. Não era como é hoje, que se usa muito as fabricantes chineses. Você vê uma determinada peça de roupa no site e encomenda com base no que você acha que vai ser bom para você e de acordo com a tendência da moda. Antigamente, a pessoa que precisava de uma roupa, ou uma roupa masculina, uma roupa feminina, ia ou no estilista da loja que vendia tecido. Na verdade, o que a loja queria era vender tecido. E aí ela dava de graça o modelo. O estilista desenhava ali para a pessoa e entregava aquela formulação para que fosse comprado o tecido para a pessoa que tinha ido lá na loja de tecido. A mesma coisa masculina. Isso aí é uma faiata. Mas, fazendo a comparação para as empresas, para as organizações, cada caso é um caso. Tem que voltar ao velho estilismo. Ou seja, aquele caso ali precisa ser analisado, precisa ser visto com atenção, precisa ser feito um diagnóstico adequado comparando com uma abordagem médica. É preciso saber qual é o problema bem diagnosticado do ponto de vista da gestão, do aperfeiçoamento que precisa para poder ser formulada uma solução adequada àquele problema. Porque se for pego o remédio da moda, para falar, saímos do vestuário para a analogia médica, para a farmácia. Se todo mundo for usar o Zempic para resolver os seus problemas, vai ter, como está tendo, muita dificuldade. Tem gente que está tendo reações adversas muito intensas. Por quê? Porque não pode existir um remédio para todo tipo. Para problema diferente o mesmo remédio. Então, a cada dosagem, antigamente, se fazia na farmácia. Se formulava o remédio para aquela situação. da gestão um pouco assim, é preciso formular a solução para aquele problema específico. Se isso não for feito com cuidado, com atenção que é exigida, vai acontecer que, às vezes, se encontra bons remédios, boas soluções para problemas errados. Porque o problema não foi suficientemente, adequadamente, diagnosticado. E o remédio errado mata até o paciente. Tem uma situação curiosa que acontece, acontece várias vezes. a gente começa um trabalho de consultoria com um cliente novo e aí ele gosta e indica para o amigo. Ele diz, eu posso passar seu telefone? Pode. Aí o amigo liga. Ele diz, olha, quem me deu seu telefone foi fulano de tal, tal. Eu queria também fazer um trabalho de consultoria. Ah, ótimo, muito bem. E qual é a questão? Não, eu queria que você fizesse a mesma coisa que você está fazendo lá. E não funciona, não é? Porque a gente nem diz o que está fazendo em canto nenhum, mas não tem a menor possibilidade disso funcionar. Às vezes é outro, uma característica completamente diferente das outras circunstâncias que exigem outras soluções. É a customização da gestão. Hoje, como todo conhecimento, a gestão empresarial também deve se reciclar e acompanhar algumas mudanças, perceber o que está acontecendo no mundo, no mercado. Como é que a gente pode diferenciar, qual o limite entre uma consultoria que é afinada com a realidade contemporânea ou é apenas em modismos? Na verdade, eu já pensei muito sobre isso. Por que é que aparecem os modismos na gestão? Eu tenho a impressão que são as grandes empresas de consultoria mundiais, grandes, grandes, grandes empresas. Elas precisam estar sempre oferecendo coisa nova, como as grandes lojas varejistas. Você precisa estar sempre oferecendo coisa nova para captar a atenção do cliente. então vão surgindo essas coisas específicas, são coisas atraídas, geralmente só vem vestindo de promessas bem tentadoras que vai resolver o seu problema, aquela coisa nisso, a solução para todos os seus problemas. Não é vendido assim, eu estou fazendo um pouco de caricatura, mas de alguma maneira é passado para o cliente como se fosse isso. Não, adote essa metodologia, adote essa abordagem, adote isso aqui que você vai resolver. Sim, mas qual é o seu problema? Muitas e muitas vezes, como o Fábio diz, é chegar um cliente aqui, eu quero isso e isso. Sim, mas qual é o seu problema? A gente já se acostumou, em vez de perguntar qual é o problema ou, digamos assim, assumir que o problema é aquele que ele diz, a gente procura fazer um diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Faz uma entrevista, faz levantamento para poder entender. E na maioria das vezes, o entendimento inicial é diferente daquele entendimento que se faz a partir desse aprofundamento na situação específica. Então, sempre que é necessário, antes de propor qualquer solução, saber qual é o problema. Saber qual é o problema exige uma investigação específica sobre aquilo. Se for no médico, ele vai pedir uma série de exames de imagens laboratoriais ou até a própria anamnese, a consulta que é feita na hora da forma como aborda, ele ouve do paciente, é mais ou menos assim que se deve proceder em relação a situações de dificuldade de problemas de empresas e organizações que dê respeito à gestão. E procurar entender do que se trata para poder traçar uma proposta de solução absolutamente adequada àquela situação, sob medida. tailor-made, como se diz, adequada àquilo. Porque, senão, vai ficar essas pessoas que usam a roupa inadequada. É aquela coisa esquivita e ninguém diz, ninguém fala. Fica assim, só os amigos, bem amigos, não dá não, tira esse negócio porque está fora do padrão. Então, é um pouco assim que acontece com as empresas. E só que esses amigos assim não são tão comuns em relação às empresas. Quem, quem vai se ressentir disso é a própria empresa em relação à sua atuação no seu mercado. Vocês já têm algumas décadas de consultoria, de experiências, quando vem um modismo deve identificar de imediato. Isso daí dá uma cara nova, mas eu acho que o conteúdo é antigo, ultrapassado. Agora, como é que quem está na direção da empresa pode perceber a diferença, Fábio? O que é que é um modismo, alguma coisa somente passageira ou o que é uma abordagem duradoura que ele pode adotar, que deve procurar na gestão? Bom, dizer isso logo quando aparece naturalmente é mais difícil. Agora, eu acho que tem uma coisa que acontece. Não é que essas coisas novas que apareçam sejam de todo ruim. Muitas vezes eles contribuem de alguma forma ou deixam alguma coisa positiva. o que normalmente costuma ser mais perigoso ou até mais danoso é quando aquilo é adotado como se fosse, como o Chico diz, a solução para todos os seus problemas. Como se aquilo fosse o principal e não um meio para qualificar alguma coisa, um meio para se fazer algum projeto, alguma coisa, seja lá o que for. Então, primeiro, acho que é ter calma e, óbvio, quanto mais tempo de estrada, de estrada, de estudo, você tem, facilita a identificação de, ou pelo menos fazer conexões com outros métodos ou outras coisas que acontecem. Eu acho que tem uma coisa, outro dia eu vi uma frase de um psicanalista que eu não vou me lembrar o nome agora, nem tampouco a frase literalmente, mas a ideia era o seguinte, que era uma falta de, ele dizia que era uma falta de respeito de você, assim que alguém disse um problema, você dá uma solução na hora, quase que de bate-pronto. Era muito perigoso fazer isso. E eu acho que tem um pouco disso, nessa nossa forma de atuação, a gente respeita muito o problema do cliente. Ao mesmo tempo, isso não significa problematizar demais ou complicar demais as soluções, mas para fazer uma sugestão de uma solução simples e eficaz, dá um trabalho do outro lado. Então, tem que ter um respeito, um estudo, uma investigação para tentar construir uma solução simples e efetiva. a gente vai seguir agora falando ainda sobre modismo, mas a gente vai para o segundo bloco do Pernambucast, que é o momento que a gente fala sempre de alguma experiência positiva ou negativa, a gente chama de algo mais e algo menos. Vocês têm alguma experiência que você diria que seria um algo mais, de alguma empresa que fugiu de modismo, teve ali a estratégia que ela tinha e acabou escapando de uma roubada, de uma fria dentro do seu negócio? Tem um caso que um cliente me contou, há pouco mais de 10 anos, 10 a 15 anos, Pernambuco estava vivendo um boom de investimentos muito forte, muitas empresas de fora vieram para cá, inclusive construtoras. E esse cliente daqui de Pernambuco me contou que foi a São Paulo uma vez e teve a oportunidade de conversar com o dono de uma grande construtora lá. E ele perguntou, você não vai para lá para Pernambuco também não? Aí ele disse, vem aqui meu filho. aí subiu no último andado empresarial da sede da empresa e disse, está vendo aqui uma vista maravilhosa em São Paulo? Ele disse, eu construo até onde eu posso enxergar. Essa é a minha escolha. Quando ele me contou isso, a mensagem que eu gravei na mente foi aquela de frase de Alvin Toffler, você tem uma estratégia própria ou faz parte da estratégia de alguém. Ele, pelo menos, pareceu ter uma estratégia muito clara. Ele não veio para cá porque todo mundo estava vindo, de jeito nenhum. Bom, certo ou errado, muitas que vieram voltaram e ele continua lá firme e forte. Então, ele pulou o modismo daquele momento e seguiu a estratégia que ele tinha. Se acerta ou errado, aí é um negócio que ele está dirigindo, mas a estratégia dele foi mantida. E alguma experiência, algo menos, de alguma empresa que se deu mal adotando o modismo, Chico? Olha, a gente vê, pelo noticiário, pelas informações que circulam, um caso mais ou menos recente que foi uma grande empresa de Cowork. Cowork virou uma febre no mundo inteiro, antes da pandemia, durante e depois. Então, é algo que tem uma demanda muito grande. E aí, essa empresa que ficou famosa como a maior empresa de Cowork do mundo, WeWork, ela enfiou o pé no acelerador, conseguiu capital de risco, investimento, inclusive daquele banco japonês que faz investimento em startups e transformou-se num unicórnio rapidamente, ou seja, passou a faturar milhões e bilhões, mas com um modelo de negócio que mostrou-se equivocado. em determinado momento, ela começou a se expandir de forma excessiva e, como uma espécie de bolha, chegou um determinado momento que os princípios, digamos assim, de constituição do negócio e da própria gestão estavam equivocados. Então, ela cresceu, cresceu e colapsou. Ela tentou fazer derivações, o próprio executivo renunciou. Então, é um caso de uma empresa que aposta fundo no modismo, comete o erro de, digamos assim, desenvolver inadequadamente o seu processo de negócio e de gestão e colapsa. A gente tem muitos exemplos disso. Essa foi uma que virou emblema porque foi muito grande o barulho que ela fez. Mas, como ela, nós temos notícias de inúmeras, inclusive, não temos notícias também de inúmeras porque, nesse processo de startupismo que a gente vive, muitas dessas empresas que começam como pequenas e conseguem capital para crescer, elas fracassam e a gente nem sequer sabe da existência delas, mas houve o borbolinho de que muitas dessas coisas acontecem, inclusive, ao nosso redor. Então, é preciso ter muita atenção. Não existe solução mágica para problemas complexos. Soluções fáceis para problemas complexos significa fracasso. Então, é preciso entender, volto a isso, é preciso entender bem qual é o problema para poder prescrever uma solução adequada para aquele problema específico. Quando o modismo dá errado, todo mundo que está envolvido acaba pagando também, mas nem sempre está noticiado. Quando o negócio está dando certo, a notícia aparece rápida. Já se disse que a vitória tem muitos pais, da derrota é órfão. Então, está explicado por que a gente não tem essas notícias. Para encerrar o nosso Pernambucocast de hoje sobre modismo, eu queria saber se vocês têm alguma dica cultural de filme, de livro ou de série que possa nos ilustrar ou trazer alguma reflexão sobre isso. Olha, tem uma série muito interessante chama-se Sucessão. ela foi inspirada num caso real, num grande caso real e em outros que existem, mas nunca no caso real mundial. E ela mostra o equívoco que é não tratar daquilo que é uma coisa essencial em qualquer processo de gestão, sobretudo em uma empresa familiar, que é fazer a sucessão com antecedência para que ela não chegue num momento em que não tenha mais jeito e tenha que ser feita como se diz aqui entre nós na marra. Então, ela retrata muito bem essa inadequação. O fundador chega a uma determinada idade que ele não conseguiu fazer o processo sucessório, o processo sucessório se instala à sua revelia e aí o que há é uma guerra fraticida que vai enfraquecer e danificar, colocar em risco a própria sobrevivência do negócio porque instala-se uma briga interna. E quando isso acontece, estabelece uma quantidade de energia enorme usada para a coisa errada, ou seja, para a briga, para a contenda, para a discussão interna, quando a verdadeira energia devia ser voltada para a competição, para o mercado. O principal da energia é voltado para isso. Então, essa série é muito interessante, embora exista uma antiga, bem antiga, chamada Dallas, onde aconteceu justamente isso. O fundador morreu sem fazer a sucessão e estabelece uma disputa enorme para ver quem o sucede e toda a trama gira em torno disso. Então, eu recomendo essa mais recente sucessão que está nas plataformas de streaming e trata bem de uma questão que é muito comum nas empresas, em especial nas empresas familiares. Excelente indicação, cheio com a série emocionante, mostra um caso bem emblemático de uma coisa que a gente imagina que nunca vai acontecer em uma empresa. Não é vocês que trabalham em uma empresa grande, como é. Vocês que trabalham sabem que acontece de tudo dentro do mercado. Gente, agradecemos hoje a participação de Fábio e Francisco depois dessa super dica e dessa reflexão sobre o perigo, os riscos do modismo na gestão empresarial. Convidamos vocês para ouvirem os próximos episódios e até os anteriores também. Hoje a gente já ouviu, já falou o próprio Francisco Cunha na abertura do PernambuCast, ouvimos Luciano Almeida, ouvimos Tiago Siqueira, então você tem a oportunidade de, se você ainda não ouviu ou assistiu esse episódio, voltar. E agradeço a participação de vocês no PernambuCast de hoje. Obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado também. Vamos à próxima. Até o próximo episódio. Grande abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho